Meu amigo, você está sofrendo de ejaculação precoce e está procurando algum tipo de tratamento, se tem algum tipo de cirurgia, eu peço que você fique comigo até o fim desse vídeo, que esse vídeo vai te ajudar em muito. Eu vou esclarecer para você se existe cirurgia para ejaculação precoce e mais. No final desse vídeo eu vou passar para você um tratamento 100% natural, que irá por um fim em definitivo no seu caso de ejaculação precoce. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Marco Antônio, sou especialista em sexualidade e quero pedir para você, que se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, você é totalmente grátis, não paga nada. Se inscrevendo você receberá todos os vídeos que a gente postar, tudo de primeira mão. Aqui abordamos temas como ejaculação precoce, aumento peniano, falta de libido, disfunção eléctil, ou seja, é um canal completo voltado para a saúde sexual do homem. Você não pode ficar de fora. E também deixe seu like e seus comentários. Vamos bater um papo, vamos entrar. Antes de responder para você se existe mesmo algum tipo de cirurgia específica para resolver problemas de ejaculação precoce, eu vou fazer aqui, meu amigo, um breve resumo do que é afinal essa disfunção e se você realmente sofre com esse problema. Bem, como se sabe, a ejaculação precoce é caracterizada quando o homem ejacula antes de um minuto, ou em alguns casos mais graves, a pessoa nem sequer faz a penetração e já ejacula. Porém, o que tem que ficar bem claro é que para se caracterizar casos de ejaculação precoce, é necessário que essa ejaculação rápida ocorra com uma certa frequência. Ou seja, que aconteça durante meses seguidos e que ocorre na grande maioria das suas relações sexuais. Se ocorrer uma dessas ejaculações rápidas, uma vez ou outra, não se caracteriza casos de ejaculação precoce. E sim, pode estar associado a outras situações que podem ocorrer durante uma relação, como você estar muito afoito ou também você pode estar em um clímax bem elevado. Um fato que ocorre quando você tem uma relação com uma parceira nova, que você tem uma forte atração por ela. Tudo isso pode acarretar essa ejaculação mais rápido. Mas veja bem, isso que eu disse só vale se acontecer de vez em quando. Se ocorrer aí com uma certa frequência, pode ficar atento que você pode sim ter essa disfunção. Portanto, meu amigo, trata-se de uma disfunção aí que traz grandes transtornos e complicações na vida sexual do homem, afetando aí de uma forma direta o seu relacionamento. Existem dois tipos aí de ejaculação precoce. O primeiro tipo é a chamada ejaculação precoce primária, da qual é o tipo mais comum. E acontece aí quando o paciente nunca desenvolveu um controle pleno aí da sua ejaculação. E sofre aí com um problema desde o início aí da sua vida sexual. Resumindo, sempre teve esse problema desde que iniciou a vida sexual. Já a ejaculação precoce secundária, ela acontece com um paciente que tinha aí um bom controle ejaculatório e começou a perder esse controle nos últimos tempos. Ela pode estar relacionada à disfunção erétil, ou seja, nesse caso a pessoa poderia aí dizer que adquiriu essa disfunção, pois tinha uma vida sexual normal e com o passar do tempo começou aí a se deparar com esse problema. Bom, feita essas duas salvas que são necessárias para saber mesmo se você vivencia esse problema, eu vou te responder a pergunta. Será que existe mesmo uma cirurgia para resolver aí casos de ejaculação precoce? E a resposta é sim, meu amigo. Existe cirurgia para ejaculação precoce. E o procedimento mais estudado é justamente a retirada de um nervo localizado ali do órgão genital. Esse nervo, ele é chamado de nervo dorsal, ele fica localizado na parte de cima do órgão. Esse nervo, ele é o grande responsável pela sensibilidade da glande e também atua na ereção. E o objetivo dessa cirurgia é justamente diminuir a sensibilidade na glande, o que acaba aí aumentando o tempo para ejacular. Esse tipo aí de cirurgia é realizado em países orientais, com mais frequências na China e também aí na Coreia do Sul. E em um estudo aí publicado recentemente, do qual participaram mais de 4 mil coreanos, demonstrou que 54% dos pacientes submetidos a esse procedimento cirúrgico, eles estavam satisfeitos com o resultado aí dessa cirurgia. Porém, meu amigo, tem uma observação aí para fazer. A grande crítica a esse tratamento são os riscos que esse procedimento cirúrgico, ele pode vir aí a desencadear. E entre eles está a possibilidade de perda total da sensibilidade do pênis e também de casos de disfunção elétrica. E mais, atualmente aí, a Associação Internacional de Medicina Sexual, a chamada ISSM, e também a Sociedade Brasileira de Urologia, a SBU, não recomenda esse tipo de cirurgia para resolver casos de ejaculação precoce. Pois esse procedimento cirúrgico ainda é considerado um tratamento experimental, com segurança e eficácias não comprovadas. Portanto, existe cirurgia sim para ejaculação precoce. Porém, órgãos aí de saúde credenciados no Brasil e também em alguns outros países, não recomenda que se faça esse tipo de procedimento. Devido aí, como disse anteriormente, existir grandes possibilidades de deixar graves sequelas. E também é indevido não ter uma eficácia comprovada. Mas em países aí orientais, esse tipo de cirurgia é muito executado. E eles afirmam, como citei aí no estudo, que conseguiram ótimos resultados. Mas, meu amigo, se você não sabe, a grande maioria dos casos aí de ejaculação precoce, são desencadeados por quadros de ansiedade. Isso mesmo. E se você está passando por esse grave problema, está vendo aí a sua vida sexual se ruir, não tem mais paz, não tem mais felicidade, eu peço que você fique calmo. Eu vou dar uma dica infalível que vai resolver aí o seu problema de ejaculação precoce de uma vez por todas. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e eu também vou deixar esse link no primeiro comentário de um tratamento 100% natural que irá te livrar de vez aí desse problema. Meu amigo, é um método onde você irá empregar as técnicas tranquilo no conforto de sua casa. E mais, sem necessitar de tomar nenhum tipo de medicamento. O método, ele é natural mesmo. Portanto, se acaso você se interessar pelo método natural, que vai por um fim definitivo aí do seu caso de ejaculação precoce, tudo tranquilo e no conforto de sua casa, se você querer conhecer, o link vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. E para você, o meu abraço. Até mais.